Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, a gente tá jogando aqui a beta do PUBG, né? Mentira! É no MTA, né? Ou seja, é o multiplayer do GTA San Andreas. Tem o modo PUBG aqui, a gente consegue jogar bem legal, é bem parecido, só que no mapa do GTA. E tá no pior clima que eu odeio aqui, véi, que é essa neblina. Tô aqui com o Vinicius e o Byron, fala aí, Vinicius. Eu achei que tu tá esquecendo essa parte. É, eu esqueci, na real. E o Byron também tá aí, fala, Byron. É. O canal dos dois tá aí na descrição, tá? Beleza, tamo no avião. A gente vai escolher um lugar pra cair agora aqui no mapa. Vamos pro navião, então. Tem um navio bem aqui, não dá pra ver, mas tem um navio ali, tá? Pula aqui, Vinicius, bem aqui, ó. Pula também, Byron. Não te deu! What? Byron, não deixa ele puxar só o paraquete. Mas eu vejo que ele tá chegando no chão. Puxa, porque eu já morri, assim. O meu puxou sozinho, né? O meu puxou sozinho. Eu também. Ele tá longe. Qual é o nome do meme do eu também? Não sei, mano, eu sei que é propaganda de alguma bosta aí. Pegou aí, Vinicius? Peguei um barquinho. Eu também. Cadê o Byron? Tô com a minha. A gente geralmente vai pra um navio que tem um monte de loot bom ali e tal. Ó, o barco ainda aqui. Uh, errou! Ih, né? Vamos pra lá de barquinho. Top, show. Tá safe o navio? Tá quase safe. Ai, eu fui na pedra! Eu tava no mapa. Nossa. Bateu na... Tu entrou na pedra, que nem o Luiz? Eu bati na pedra, só. Tá muito neblina, não dá pra ver quase nada. Cadê a pedra? Olha a pedra! Calma! Eu voei na pedra. Nossa, o Byron saiu voando. Nossa, tem muito loot, velho. Tá, guarda pra gente. Não pega todas as armas. Calma aí. Não, vou usar só uma arma. Olha esse navio. O Titanic é nosso, hein? De longe ele parece verde. Ele chega perto e ele fica... Verde. Vamos lá, vamos lá, Byron. Vamos lootear esse navio delicioso. Eita! O Vinho pegou o loot todo. Shotgun. Tem outra arma ali no Shotgun, Vinho? Não, que eu tenho nem achado. Beleza. Temos aqui um coquetel molotov. Eu cheguei lá dois aqui, né? Vem daí, já. Não esquece que agora a gente tem um bar, então tem que dar loot pra ele também. É, sim, sim. Mais bala de Shotgun. O rei da Shotgun. Chega nível 2. Mano, eu tô com muita bala de acaca. Só falta uma caca, né? Não, já tô com a caca. Ah, tem uma caca aqui dentro, Will. Eu quero, eu quero, eu quero. Divide essas balas aí, negocio. Parece molequinho que vai pegar bombons, sabe? Essas balas aí, tio. Ah, aqui, ó. Consegui alguma arma aí, velho? É um... Só bosta aqui. Só bosta. Byron, entra aqui, entra aqui. Fica aqui dentro. Fica aqui dentro. Vem, fica aqui dentro. Usa ela, pô. Será que explode na superfície aqui? Superfície já na parte de cima do navio? Ou só explode no mar? Não sei. Eu sei que o gado vai vir. Não tá caindo aqui no barco. Tô lá embaixo na água. Falou, partiu o navio. Papilhão! Partiu pedreira. Bebou, não é pra ir, não. Vou cair. Nossa, o Byron morreu com muita sorte na água. O Byron só morre fazendo meme, velho. Ah, não é pra cá. Pera aí, pega de novo. Tô chegando na pedreira, gente. Oxente, hein. Oh, cheguei na pedreira, hein. Oh, man. Nossa, eu saí voando. Ah, deixa eu ver se tem cara lá embaixo. Já tá na pedreira? Já, tem carro lá embaixo também. Vou ver se eu dou conta, tá? Se eu morri, eu morri. Não tem nem energy drink pra... É isso aí, vamos lá, galera. A gente tem que matar agora aqui um squad todo, provavelmente. Mas o Vini e o Byron estão chegando, eles podem me ajudar. Granada! Isso é bom, hein. Tem um barco na rua. Oi, Willian, que deixou isso. O que acostuma com barcos na rua quando estiver jogando comigo? Tem um cara morto aqui, acho que já foi embora. Byron, dois caras na frente, tá? Calma, 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 calma. William, tem dois caras indo pra aí, mano. Tá. Não vai não, Byron. Não vai em cima deles. Não vai em cima deles. Eles estão entrando aqui? Aqui onde eu tô, ó. Acabaram de pular aqui onde eu tô. Eles saltaram, né, pra entrar? Aham. Eles estão indo pra entrada, estão indo pra entrada. Vem, Byron. Solitário. Vem, Byron. Cadê, cadê, cadê? O Vini matou, ó. O Vini tá brabo. Não, ele tinha um amigo. Ah, regó. Alguém tem energy drink? Eu tenho, Willian. Por isso que eu tô encoxando o Vini aqui, ó. Ah, ah. Beleza, a gente tá safe. Faltou um carro. Vai pegar o carro, Vini? Vem, tá. Eu tô indo pegar um carro. Pega lá, pega lá. Relógio do Byron apitou aí. É, é aqui, é o Vito. Tem 500 relógios que fica aqui. Pera, mano, tem uns três relógios aqui nessa parada. Porque, não sei, mano, o que o Vito faz. Mas sempre quebra a pulseira do relógio dele, sabe? Eu também. O Vito vai me roubar e rouba logo. Não, só tem dois lugares. Vai, eu vou no teto. Eu tenho mais bala. Dirige aqui. Vambora, ganhada. Vamo nadar, galera. Heavy metal. Eu não sei qual é o ritmo da música que ele faz. Bora ver se tem alguma coisa aqui. Bora, bora andando já. Acho que não crescer mais de carro. Bora, eu tô aqui, não. Tem um cara. Tô vendo um cara. Onde? Uma moto. Bairro, volta. Vem comigo. Eles tão vindo pra cá, William. Acho que eles acham que eu tô sozinho. Vem, Vini. Separa não, Vini. Vem. Pode ter gente ali na indústria. Bora lá. E aí, Bairro, você tá com quantas baladinhas cá? Nenhuma. É a única arma que o Bairro tem. Ele tá sem nenhuma. Carro na frente. É um bug, é um individual. Só tem um cara. Significa nós três mais um cara. Se ele tá sozinho é porque ou a equipe dele tá separada dele ou é outro cara individual. É claro. Vamo sair, vamo sair. Senão a gente não vai dar conta disso aí. Ali, ó. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Cuidado pra não ser atropelado. Vai. Meu Deus. Calma. Tô com granada. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. Segura. Toma, pega aqui. Meu pé. Ele parou. Ele parou o carro aqui. Errou. Calma, isso aí. Calma, atira. A safe é pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vocês. Ele vai vir pra safe, mora. Acabou a minha bala. Ai, tiro do sniper, tiro do sniper, tiro do sniper. Vem pra cá, vem pra cá. Aí tá fora da safe, doido. Ai, 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 tá pegando tudo em mim. Ai, pegou em mim. Ai, ai, tô tomando. O que? Tu tá vendo de onde vem, velho? Ele tá lá de onde ele parou, pô. Tá lá? É o mesmo cara, mesmo cara? Mesmo cara, mesmo cara. Tá, vou me rir lá, calma. Vem, vai, 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 vai. O lag não deixou. Na hora que eu ia atirar, ele lagou. Vai, 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 vai. Vai, 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 é contigo. Vai, 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 é contigo. Vai, 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 vai. Tem dois vivos só. Vê se tem medkit, vê. Pega mais balas da cá, pega mais balas da cá. Se rila, pega alguma coisa. Eu tenho penkiller, eu tenho penkiller. Vai no meu corpo, vai no meu corpo. Dá prioridade pra coisa de vida e arma, bairro. Não fica muito tempo parado, bairro. Eu tenho um e mais um. É, pega no meu corpo ali, tem um penkiller, usa. Vai, 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 vai. Deixa, deixa, bairro, deixa, não atira. Quando ele sair do carro, tu vai. Ele saiu, ele saiu, vai. Vai, vai, vai. Vai pra cima, vai pra cima. Pode ir pra cima. Não atira de longe, tenta, não atira de longe. Aê! Vai no carregou o time, velho. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal do Vinicius, que só tem um vídeo. Se inscreve no canal do Bairro, que tem mais vídeos que o do Vinicius. Fala aí, galera. Falou. Fala, Bairro. Morreu. E é isso aí. Valeu. Falou. E é isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON